No começo dos tempos, o Rei Salomão descreveu em Vamos, ele chegou Nossa, o que eu quero? Eu quero sair! Eu quero sair! Socorro! Depois daquela grade ficou jardim! Como sair? A passagem está trancada! Os convidados estão do outro lado! Não dá pra ir por aqui! Eu sei que a chave está aqui em algum lugar! Essa água está parecendo sangue agora! Eca como fede! Então, é coś que fizemos com a mania! Não é porque eu vou encontrar você! Exclararvel! Pão para mamãe! A CIDADE NO BRASIL Você é minha. A CIDADE NO BRASIL Incrível. Trabalhar em pleno feriado nesse lugar zoado. A CIDADE NO BRASIL Oi, alô. Eu te envio o checklist, verifico o nosso app lá. Tudo que você precisa vai estar lá, tá? Qualquer coisa você se vira aí porque eu vou entrar numa reunião e dificilmente eu vou ter tempo pra falar contigo. Tchau. 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 Eu já disse que não vou correr, não insiste. Eu já disse que não vou correr, não vou correr, não vou correr. Eu já disse que não vou correr, não vou correr, não vou correr. Cabra, pode. Sei lá, quem é que tem insiste em São Paulo? Bom, o chefe disse que a chave da entrada da casa estava aqui perto. Deixa eu dar uma olhada. Ah, deve ser essa aqui que abre a casa. Eita. Será que é a afiação que está ruim? Ai, que susto, caralho. Bom, deve ter sido só o vento, a porta. Deixa eu ligar a lanterna do celular. Caralho, o que está acontecendo comigo? Minha cabeça tardando. Será que eu bati? Olha só, vou guardar isso aqui. Vai que eu acho uma fita por aí e eu posso ouvir. Sempre aqui se tem um desses. Esse relógio deve ter vindo de bem longe. Um... 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 Vamos lá. A minha vodka desses aí, em 1930, certo? E aí 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 E aí